Pararara! Estamos de volta com o Show do Esporte! O jogo continua! 15 minutos no segundo tempo! Leonir Bica para o lado! Bob Ross! Ross! Luiz Henrique Cruzou mal! Cruzou mal! Show do Esporte! Canal Gavião Fantástico! O goleiro Magrão vai cobrar o tiro de meta! Vai Magrão! Dando dobra para frente! Batista Corta! Número 2! O veterano! Puskas! Frank Lampard! O Leonir está a tomar dele! Leonir número 8! E o Danilo! Olha o Leonir! Falta! Falta do Danilo no Leonir! Falta do Danilo! Falta do Danilo! Danilo não gosta! O Leonir sofre a falta! O Leonir reclama! Ele ganhou! É lateral! Deu lateral! Deu lateral! Crawl! Luiz Henrique! Pegou mal! Deu ruim! Deu ruim pra ele! Vida que segue! Vida que segue! Como diz Chico Pinheiro! Coragem! 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 Quem vai bater a falta é o Luiz Henrique! Vou dar um abraço pro Chico Pinheiro! Chico Pinheiro tá vendo o jogo lá na casa dele! E vamos ver o Luiz Henrique! Vai! O que o Luiz Henrique vai fazer? Foi legal! Foi legal! Foi legal galera! Direto! O Margrão! Tocou! Tocou no Margrão gente! Bora moleira! Bora macaco! Vida que segue! Bob Rossi fez a cobrança e pegou Magalhães joga pra frente Epa, e o Bob Rossi foi pra cima do Simeone Mas a bola é do Stoskov, capitão do time E artilheiro da Copa de 94 Frank Lampard Bola do Eita Frank Lampard Stoskov Tem o Lombardo dentro da área Stoskov Pegou o Manuel Náue O Manuel Náue Vez uma baita de uma deveza Kahneman vai se cruzar Ah, não, cruzou mal Cruzou mal o Kahneman O Donald Trump cobrou os canteis O Kahneman cruzou mal É tiro de mel Ah, vou cruzando-se por cima O Manuel Náue Não cruzou bem 18 minutos Sem gozação Sem palhaçada Vamos lá Vamos lá Olha a jogada Vai cair, vai cair Achei que ele ia cair Olha o cruzamento Lombardo Caiu na cara do gol Lombardo Ele cai Ele cai Sozinho dentro da área O Manuel Náue Pega e joga no Salar Luiz Henrique Luiz Henrique Jogador espanhol Técnico do Paris Saint-Germain Leomir na direita Leomir O Bagrel sai do gol Luiz Henrique Puskas Salva Jesus amado Quase o Tottenham Fazer o quarto gol 19 do segundo tempo Forner Leomir Salah cabeceou Puskas tocou Emílio Sunita Manda pro meio Frank Lampard Joga de cabeça Esses dois comem Vai armar o contra-ataque Não conseguiu O Kahneman não pega Arda Turanto Corta E lá vai O número 9 Luiz Henrique Número 10 Mohamed Salah É ídolo do Liverpool Ela tá jogando aqui No Tottenham Bruno Henrique Mohamed Salah Tá acabando Bolão Olha o Salah na direita Olha o Salah na ponta direita Ele vai pra cima Olha o Leomir Na cara do gol Olha o Luiz Henrique Pegou Magrão Luiz Henrique de novo Ele reclama Frank Lampard Tocou de cabeça Lá vai Kahneman Estoscov na ponta esquerda Lá vai Estoscov Vai pra cima Vamos fazer o seguinte De mais pro break Bruno Henrique Faz a volta Vamos pro break